Madalena Leal é a gestora da Leal e Filhas, assumindo a empresa de comércio automóvel após a morte do pai e tem vindo a afirmar-se num negócio marcadamente masculino. O Prémio Jovem Empresária, que recebeu de um mirante, é o reflexo das suas decisões e de que está no caminho certo com as pessoas certas. O Prémio Galardão, empresa do ano, foi entregue esta quinta-feira, 17 de novembro, no Convento de São Francisco, em Santarém. Muito boa tarde a todos. Eu venho à representação do Novo Banco. Antes de mais, é um gosto estar aqui neste evento e dou os parabéns a toda a equipa de um mirante por este evento. É a minha primeira vez aqui. Eu sou um puto, na verdade, e para mim é uma honra poder estar a premiar jovens com o talento e desejar as maiores felicidades para o futuro e que corra tudo pelo melhor. E se o Novo Banco puder apoiar, cá estaremos como tal. Muito obrigada e uma boa continuação. Obrigada. Boa noite. Tenho só aqui algumas palavras. Primeiro, quero agradecer à administração do Mirante pela eleição e o reconhecimento como jovem empresária e é essencial agradecer também à Luísa Antunes por acreditar em mim. Quero agradecer à minha família por todo o apoio e por nunca devidarem das minhas decisões e à minha equipa, pois sem eles este caminho seria diferente. Quero agradecer também ao João por estar sempre ao meu lado, por ser o meu lado positivo, por acreditar nas minhas capacidades de olhos fechados. E, por fim, quero agradecer ao meu pai pela empresária que sou, pelos valores que me transmitiu, por me ensinar a batalhar, a ir à luta e a nunca desistir. Este prémio é o reflexo das minhas escolhas, das minhas decisões e de que estou num caminho certo com as pessoas certas. Muito obrigada. Madalena Leal assumiu a gestão da Leal e Filhas após a morte do pai e fundadora da empresa, afirmando-se num negócio marcadamente masculino como é o setor automóvel. A jovem empresária cresceu no meio dos carros a que o pai esteve ligado desde que esta tinha um ano de idade. Hoje, aos 35 anos, Madalena Leal traça um caminho de modernidade e sustentabilidade empresarial depois de ter trabalhado na área da contabilidade que abandonou para manter o nome da família ligado ao setor automóvel. A empresária sabe o que é ter de ultrapassar obstáculos, a começar pelo falecimento do pai, Arquimínio Leal, que tinha inaugurado oito meses antes as novas instalações que agora Madalena Leal tem dinamizado. Todos os dias, a jovem dedica muitas horas empenhada em fazer crescer o legado do pai numas instalações modernas onde funcionam os serviços de venda, reparação e centro de lavagens. A sua preocupação por um acompanhamento rigoroso após a venda, a visão centrada na satisfação dos clientes e o investimento em tecnologias modernas são fatores fundamentais da gestão de Madalena Leal numa perspectiva resiliente e de capacidade de saber fazer acontecer.